Querendo ou não, aquelas brincadeiras vai levando aqui o pessoal, mesmo o cara não, sabendo que vai cair na porrada com o outro, mano eu vou arrebentar o... Rapaziada, antes de entrar no stand de tiro, eu vou deixar o cavalo escolher um presente da Old Scully, que o cavalão é foda. Cavalão, calma aí, vou deixar você escolher um presente da Old Scully agora, eu sei que você é um cara que curte os ouros, certo? Você escolhe o que você quiser, ouro, prata, tem uns pingente, tem mais aqui, tem anel também, não tem? Então perfeito. Escolhe o que te agradar mais, vai que é de coração mesmo. Nossa, esse é um anel de cavalo aqui. Porra, não tem anel de cavalo não, lá no estoque? Você viu algum cavalo por aqui? Puta, vamos fazer um de cavalo, vamos fazer um de cavalo. Tem pingente, tem pingente pra caramba. De cavalo? Ferradura, cavalo. Mano, vai fazer um, escolhe agora de primeiro momento, depois eu te mando mais. Tá bom. Cadê? Eu queria uma pratinha. Esse aqui é prata? Esse aqui é os dois brindos. Vamos lá, o que que tem aí de prata? Tem tem braceletezão. É diferenciado, hein? É mesmo? Nossa, mano, só coisa fina. Pode ser uma fininha dessa aqui de pescoço, cara. Essa daqui é de pescoço, essa daqui? Não, né? Corrente, corrente. Ah, então vai ser essa aqui, então. Essa daqui? E o pingente? Escolhe o pingente. Será que tem uma cruz pra... Tem cruz aqui, Matheus? Essa cruz. Qual é essa? Só tem esse Jesus. Tem mais pingente. Ó, tem a cruz, o Jesus, tem a bomba, a altar. A cruz mesmo, prata. Tem um alacostinho aqui, Jesus Cristo. E tem outra cruzinha aqui, mais chique. Qual cruz você quer? Deixa eu ver qual bota uma do lado da outra. Deixa eu... Tá aqui, tá aqui. Deixa eu ver. Tá aí? Vixe, velho, esse aqui vai ficar bem mais gangster, não é não? Vai, combina mais contigo. Tá ligado? Combina mais contigo. É isso aí. De coração, viu? Obrigado. Tô velho. É louco, Pelina Fog. Isso foi Deus, irmão. Tô chique, mano. Obrigadão. Agora vamos dar uns tiros. Rapaziada, adentramos ao clube. Isso aqui é o Magnata. Você vai apresentar pra gente o clube. Você que é o proprietário. Isso. Maravilha. Explica pra rapaziada, então, resumidamente, como é que funciona aqui o esquema do clube. Pode vir quem quiser, tem que agendar. Cara, pode vir quem quiser, você sendo filiado, você tem um certificado de registro, que é um documento que você tem que tirar aqui com a gente, no Exército Brasileiro. Mas fora isso, meu, eu não quero tirar o documento, não quero passar por todos os trâmites burocráticos, quero vir fazer um curso. Você agenda um curso particular e consegue vir fazer um curso particular com a gente aqui, o dia e a hora que você quiser. É, pô, maravilha. E aí, desde tudo, pistola, fuzil e assim. E vocês fornecem a arma, o cara de lugar, mas já pode trazer também ou não? Se tiver a arma totalmente documentada, pode trazer. Se não, a gente tem tudo aqui e não precisa trazer nada. Vamos conhecer, então. O lugar que é vibe, cara, o barzinho. É, ali tu viu o estacionamento, viu a nossa área de churrasco. Aqui é a parte do restaurante, tem o que, desde a parte de comida mesmo, parte de lanche, parte de bebida. Só tem uma régua. Bebeu, não atira. Perfeito. Atira primeiro, bebe depois. Entendi. Se não dá, tchutch. E não pode ser quebrado. É aqui, essa parte da nossa loja. Então, aqui, a gente deixa, ó, parte de vestuário, munição, equipamento. Certo. Cara, tem uma variedade gigantesca que você pode trazer pra esse meio. A mesma coisa que, sei lá, um equipamento melhor no boxe e um equipamento no lixo. Então, você tem vários níveis de equipamento e tudo valeu do seu bolso e da sua disposição. Entendi. E aí, se for partir, você pega umas facas um pouco melhor, olha, aqui a gente já começa a falar em 900, 900 e pouco. Nossa, assim, ó. Aí, a gente chega nos 4, 5 mil. Uuuuuh. Vai ver que o cara tá preparado, né? Do nada. Essa daqui, ó. Aqui é a área da recepção. Perfeito. Entra por lá, daqui. Só o telefone ali, cai ali, tem a nossa segurança, identifica a nossa segurança inteira. Ele passa por essa área aqui, escolhe com o que ele vai atirar. Pô, eu quero atirar de fuzil, eu quero atirar de pistola, eu quero atirar de patrão. Pega a primeira munição aqui, pega o álbum, pega o equipamento e aí desce pistola. E aí, a nossa segurança de álbum. Ah, perfeito. Tá meio bagunçado que faz o nosso evento de dia das crianças. A gente vai passar toda a parte teórica pro aluno, antes dele descer, direto lá e pô, só vim aqui que ela atirava, não vou chegar simplesmente lá e dar uma arma na tua mão. Você vai passar por uma parte teórica aqui, entender principalmente as regras de segurança e como funcionam as regras do stand, e aí, posteriormente, tá legal, tá legal, vamos tomar um café, fazer um intervalo, depois vamos descer pro tiro mesmo. Perfeito, perfeito. É importante, né, senão os caras começam a atirar errado, aquele negócio de cacamô no gatilho, porque sabe, meu amor, tem que cacamô. Eu tenho várias coisas que a gente vai passar aqui. Aqui é o pelo na bagunça, não adianta, velho. Foda, velho, isso daqui é onde faz a questão de bala aí ou não? Não, é outro lugar que eu vou mostrar pra aqui, velho, é aquele canto de limpeza de arma, mão suja, onde você encostar aqui, você tá com a roupinha melhorzinha, tava cuidado. Polvra, graxa, sujeira, fica tudo aqui, e as peças que vai sobrando, né, sobrou ar-condicionado, joga aqui, e assim vai. Reaproveita as barras, os cartuchos. Reaproveita tudo. Olha o papel de alvo. Falei com o Max, hoje a gente vai colocar uma latinha na cabeça dele. Melhor que uma maçã, né? Mas a gente faz de airsoft primeiro. Se a gente acertar 10 de airsoft, a gente faz uma de chumbinho, e assim vai indo. Aí dá um paint, bom, aí... Aí na hora de chegar num nível máximo, vai no Matheus. Não, aí nós pôs um boneco e faz no boneco mesmo. Faz o ano que você fez, que realizou esse sonho. Caraca, eu dei aula com o Bruce, dei aula com o Jenny. A gente fez um evento aqui fechado, né? Os ingressos do show, o alvo do Jenny, o alvo do Bruce. Cara, você sabe que ele é cachorro com pouca furga, não, mano. O negócio aqui é foda. Mas eu quero montar, acho que eu tenho muita gente famosa que vem aqui, que a gente tem as fotos, mas... Mas não colocou. Sei lá, aqui foi onde marcou a história. Acesso restrito, hein? Aqui é exclusivo. Aqui é exclusivo. Mas maluco, você vai entrando, vai ir pelo sala aí, né? É uma estrutura gigantesca, velho. Aqui, a área que o meu pessoal do despachamento trabalha. Não vai ter ninguém aí. Aqui é onde fabrica mesmo. Aqui é onde faz o negócio acontecer. Aqui é onde a gente tem um Minion guardado aqui dentro, porque o direito dele tá com 80 e o esquerdo tem 20. Porque ele só trabalha a mão direita, entendeu? Entendi. Isso aqui são as pólvoras. Aqui vai a pólvora, aqui dentro vai a espoleta. Aqui, dentro dessa máquina aqui. Olha que você liga. Deve estar tudo desligado que ele já foi embora. Ela vai potacionando, colocando os estojes. Cada alavancada dessa, sai uma munição. Se eu pegar aqui agora, coloquei a alavanca pra frente, inseriu uma espoleta na cápsula. Cápsula é esse material aqui, ó. Certo. Que é essa parte que vocês veem que a gente reaproveita. O resto da munição a gente não reaproveita nada. Certo. Nem a ponta, nem a pólvora, nem a espoleta. Então, fiz aqui. A partir do momento que eu levantei, e fiz dois processos. O primeiro processo, tirou uma espoleta da cápsula velha, inseriu pólvora na cápsula que já está com a espoleta. Trouxe pra cá, outro processo já vai ser feito. Aqui, é que eu nem quero mexer muito pra não desregular a máquina dele. Tá vendo que não tem mais espoleta? Certo. Olha a espoleta douradinha ali, ó. Caiu aí. Não, ela é a nova. Ah, entendi. Aqui, pus pra frente e inseri a nova. Aqui você vai conseguir ver a pólvora. Que é meio ruim de luz aqui. Vou fazer de novo. O mesmo processo se repete. Nesse estágio aqui, eu pego uma ponta. Certo. Coloco a ponta em cima do estojo. Puxo. Faz o projeto. Agora, toda vez que eu for fazendo, vai inserir. Entendi. Por isso que você falou que tem um braço de um efeito. Porque só um só. Rapaziada, aqui é o escritório do cara. Olha pra ver que o negócio é orgulho. Olha só. É uma mistura. Você fica soco? Eu fico assim. Você jura mesmo? Aham. É a verdade, não minto. Olha só, eu fiz uma piada. Eu achei que era mentira. É a verdade. Você não viu o rodo pra minha filhada de matar porco? Não sei o que. Ah, então é assim. Ah, entendi. Isso daí pode matar, né? Porque esse bicho é praga. Você tem que ter uma licença específica, mas você pode. Entendi. Aí você vê que é uma misturante com o porco, aí presente com o negócio da Barbie, aí a gente tem mais negócio de munição, e aí vai. O que o Cavalão falou a verdade? É uma praga ele? O Javari, sim. Ele destrói as fazendas, tudo. Ação, a roça, tudo. Não tem empreendedor pra ele, entendeu? Ele só multiplica, vai crescendo, vai crescendo. Chegar um tempo que ele vai comer a comida tudo de novo. É, então tem que matar mesmo. Tem que matar, isso aí. Eu entendi. E acaba destruindo mesmo, tipo assim, não é que demore. Se não me engano, a cria dele, em torno de seis meses. Eles comem até animais também. Até animal ele come, rapaz. Olha só. É só pegar filhote de bezerro, de taracota. Puta que mais perto. Aí meu trabalho é ficar sentado ali, monitorando os outros trabalhados. Entendi. Perdei. Esse é o meu resumo. Perdei. Hoje, né? Hoje, né? Hoje, hoje. Aqui, Cavalão, olha uma estátua tua aqui. Sabe quem você é o Cavalo? Cavalo, Cavalo. Jack Cavalo. Está apresentado aí, ó. Tem um jacarezinho. A máscara de gás ali, ó. Tem um jacarezinho. Matou esse também ou não? Esse aí, você podia comprar em restaurante. Entendi. Mas empalhava e você trazia a cabeça. Caralho. Mas é real em que empalhava. É, máscara de gás, polé. Eu estava procurando a máscara de gás para fazer uns treinos de... A gente vai gravar no box? Ah, eu tenho onde pegar emprestado, né? Com essa poltrona aqui. Que porra, essa daqui é de presidente, mano. Tem que ser, né? Isso daí. É, caraca. Genial essa poltrona. Eu vou te falar, cara. É bonita, mas a mais confortável é a da sala dele. Você deve ter nada. Essa daí, quando eu quero dormir, eu tenho que ficar de lado. É muito grande. É só estima. A partir dessa porta aqui, o óculos e o abafador ficam o tempo inteiro. Ah, então, perfeito. Vai atirar, já é então... É, porque aí o pessoal está atirando lá. E aí, pode me coxetear alguma coisa. Aqui é onde a mágica acontece. Aqui é onde tu... Então, são nove cabines. Nossa. O mestre e meio. É, o barulhinho vai atrapalhar um pouco a filmagem. Entendeu? Só não saiam do armário. Só não saiam do armário. Eu só fico pensando. Imagina um pipoco na vida real, meu. Se nós estávamos com uma bafadora, hein? Imagina o Rio de Janeiro. Então, são nove cabines. A gente tem uma área grande aqui para o pessoal poder ficar à vontade. Então, tipo assim, você está aqui e está conversando, pô, o pessoal está sentado. Ou você está atirando, sua mulher está assistindo, ou seu filho está sentado, você assistindo. Bacana. E assim vai. Aqui são algumas das armas longas. Cara, mas isso dá para atirar com essas armas aí? Então qualquer uma. Você está zoando. Nossa senhora. 5,56. Eu quero ver o coice que isso dá, entendeu? O cara chegou aqui, o cara afiliado vai pegar aqui e fala, ah, hoje eu quero atirar de 762. Vai pegar as munições de 762 lá em cima, atirar, entregar arma para o instrutor e guardar. E assim vai. Caramba, que foda, velho. Isso aí, qualquer coisa que está à amostra, o filiado pode pegar e atirar. Entendi. E ainda tem algumas coisas que são minhas, que eu trago de vez em quando. Eu pego um dia que eu vou vir fazer um evento aqui, puta, eu vou levar as minhas armas para a galera conhecer. Então, eu faço algumas coisas diferentes. O dia que ele está feliz. É, o dia que eu estou feliz. Resumindo. O dia que cai o pix na conta, é o que claro eu venho, entendeu? Cara, muito foda isso. E ali a gente tem as armas curtas. E algumas longas também. Malandro do céu. Que nem o que eu estava falando para você. Por exemplo, essa é minha, essa é minha, essa é minha, essa é minha, essa é minha. Essa fileira inteira aqui é minha. Caramba. Aí, detalhe, o clube é dele também, né? Isso que eu estava falando. Isso que eu estava falando. Essa é minha, espera, mas o clube é dele. Então, todas são dele, entendeu? Sim, mas isso aqui é tipo a linha pessoal. Entendi. Fica na minha casa. Assim, eu vou dormir, aí abraço uma, abraço outra. Assim vai. Aí, deixa tudo disponível para a galera. A galera chegou. Pô, eu quero atirar com o fuzil com o silenciador. Tem. Puta, eu quero atirar com o 762, que é a arma que, pô, vai se escuta falar no Rio de Janeiro. Tem. Quero atirar de 38. Tem. Tem tudo, então. Tanto que você quiser. Tem algumas coisas que não tem, a gente vê a procura da galera. Pô, tem muita gente procurando dessa arma específica. Pô, a gente não tem em estoque. Compra, manda trazer, foi para a galera tirar. Entendi. E hoje ela vai poder brincar com alguma? Vai, tá tudo separado ali. Ah, é? Então, maravilha. Vamos, então, começar a brincadeira? A única coisa que eu não vou poder acompanhar vocês, que é aniversário da minha filhada, a gente não chegamos a marcar. Mas o Martinho vai acompanhar vocês. Ah, então, perfeito. Ele é o cara que entende do negócio. Entende, entende. Tudo. Então, tá bom. Ele vai passar tudo para vocês, regra de segurança, como funciona o clube. Ele é pequenininho, mas ele é ruim, tá? Ele é pequenininho, mas ele é ruim. É aquele ditado. Depois que inventaram pólvora, não tem pequeno. Não tem pequeno e grande. É a mesma coisa. Exatamente. Mas aí depois eu estou lá em cima esperando vocês, para a gente sentar e conversar. Obrigado, viu, meu irmão? De verdade, meu irmão. Satisfação demais. Que conteúdo, hein? Que conteúdo. É só só pôr. Que conteúdo aleatório. Rapaziada, eu quis bancar de macho aqui, mas eu tenho o maior medo, velho. Aí, aí, ó. Aí, o Jô-Jô já está me tremendo a base aqui, ó. Que lastre, o Bruno vai atirar de futebol. Bora começar de pistola? Bora lá. Vamos lá escolher, então. Pistola calibre 9mm. A gente vai ter G2C, Hellcat, Beretta, AG-17, que é Glock, Smith, TH-917, TS-92 e a G3. Certo. Vai atirar um por vez dos meninos? Isso, um por vez. Senhores, é o seguinte. A gente começa aqui com três regras básicas de segurança, ok? A primeira delas é sempre tratar uma arma como se ela estivesse carregada. Por mais que eu acabei de trazer a arma, chequei, deixei ela aberta aqui, a gente permanece com esse cuidado, ok? Segunda regra, controle de cano. Essa arma tem que estar sempre virada para o alvo ou para balas com aquelas madeiras lá do fundo, tá? Então, de forma alguma eu vou pegar a arma e virar elas para a laterais, nem para cima nem para baixo e é inadmissível apontar ela lá para trás, ok? O manuseio do armamento a gente só se faz dentro da cabine. Lá fora somente os instrutores estão a manuseando, ok? E a terceira regrinha, cara, sempre dedo esticado ao longo do corpo da arma, ou seja, dedo fora do gatilho, tá? Tudo que eu for fazer com a arma, o meu dedo tem que estar esticado aqui. O dedo só vai no gatilho depois que eu trabalhar todo o meu fundamento e falar, não, agora eu disparo, aí sim o dedo vai lá, encosta no gatilho e a gente faz o disparo. Efeito aí, disparo, a arma vai fazer um movimento, o dedo volta e cola aqui na lateral do armamento novamente, ok? Esquece o carregador, puxa e fecha o ferrolho, coloca a mão esquerda na arma, deixa sempre o dedo fora do gatilho, o dedo é por último, levanta esse polegar, levanta esse, esse vai lá na frente, deitado e esse vem por cima aqui, aí, esse dedo fecha aqui, estica os braços, traz a arma na altura do olho, tá vendo esse pontinho aqui, massa de mira, vai colocar no centro do bom da alça, que cor que você vai? Na amarela. Na amarela, vai lá, encosta o dedo no gatilho, não aperta ainda. Começa a puxar bem devagar. Muito bom, tira o dedo no gatilho, tira o carregador na arma. Nada, meu irmão, não pegue na minha pomba. Ok. Vai lá, mesmo esquema, no amarelo, lembrando que agora você tem quatro disparos, certo? É o quê? Enquanto a arma não parar, aberta, você não abaixa a mão, vai lá. Tira o carregador. Que dificuldade, malandro do céu. Se o bandido entrar na minha casa e tiver uma arma, eu morri. Puxa, solta, solta, pressa, pressa, pressa. Cario, treadmill. Qual que é o de? Azul? Azul. Squats, squats. Puxa, solta, pressa, 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 pressa. Na hora que for puxar o gatilho, faz a pineia, enche o pulmão, solta, trava, e aí você dispara, porque se você não fizer isso, você vai ficar aqui assim, e não vai conseguir dar o tiro nunca, certo? Então enche o pulmão, solta, trava, vai lá e puxa o gatilho. Perfeito. Fechou? Qual que foi o tiro? Baixo no Azul, tio. Pô, vocês vão entender, mano, na hora que você mira lá, você falou e é real. Você acha que fica parado, mano? Fio, fica assim, ó. Fico igual a mulher, só coloca a gasolina no carro e anda. Isso não é da minha conta, só atirar, né? Fica um pouquinho mais longe aqui, que ela tem um vento muito forte, mas é só barulho, tá? Esqueci do recuo. Puta que lado. Pode deixar ela aí, pode deixar ela aí. Eu esqueci do recuo, velho. Eu relaxei. Eu relaxei. A lesão vira. Eu ia olhando aqui, ó, filmando aqui, ó. Não, ele falou. Deixa eu ver essa filha. Aí eu segurei, aí eu respirei fundo. Ó, você só vai fazer isso aqui, ó. Pra baixo e pro junto daquilo, certo? Certo. Caraca, acertei o alvo. Acertei o alvo, tá bom. Tem isso aqui, né, brother? Isso. Não, não, não. Nesse lado ou não? É o outro. Nesse outro aqui, né? É o que faz, é o mesmo. Tá a cor, né? É, é. Nossa, mano, tu foda. Eu tô passada, chocada. Então, aqui, ó, calibre 12, pump, tá? Como são dois disparos, vocês vão atirar a primeira, manobra aqui, a báscula, atira o segundo, puxa pra trás, deixa a arma aberta, fechou? Perfeito. É tranquilinho também. Força pra frente, bora. Manobra. Uau, cara! Eu sou o Trevor! Eu sou o GTA. Eu sou o inglês. Ó, caraca, você viu que a puxada é boa, né? Ah, meu amigo. Vou até travar. Aí, mais um, ó. Vai travar, puxando. Vai travar, vai. Eu acho que o meio ali... Vai lá. Sopapo não é tão forte assim, não, né? Você pegou o carro-chefe. Nossa, mano, que loucura, hein? E é macho, pô. Aqui puxa a ferra todo dia. Eu sou bem macho. Ah, manobra. Pode ir! Chapa! Ah, fez igual eu, até tirou o negócio ali, ó. Acabou? Acabou, puxou pra trás. Puxar pra trás aqui, hein? Isso. Ah, eu... Sou. Não vai não. Não vai não. Tchau, tchau, tchau.